Eu vou quebrar esse aqui. Você deve proteger as suas bombas de serem cativados pelos inimigos. Vamos, mostra que é filho do satanás. É filho dele. O poder da sua mente. Escudão. Aonde? Porta principal, vou morrer. Tentar pegar ali por trás. Fudeu. Só subi, velho. Eu só subi, velho. Fica vendo, interrogou. Interrogado. Boa. Matou sem mais. Eu ia varar. Vou ficar no lugar mais seguro agora, como falou. Tem uma montanha ainda, velho. Vamos tentar pegar essa montanha, bora. Espera aí, velho. Ele está lá no primeiro andar. Está baixando. Evando carregadores. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de vigio, velho? Que loucura, cara. O que eu estou fazendo de vigio, velho? Que loucura, cara. Aaaaaaah! Que delícia, cara. Bicho é o melhor vigio. Hahaha. Caralho, bicho. O que está acontecendo? Hahaha. Hahaha.